Você que é de São João de Meriti, Duque de Cachês e como a gente é apaixonado por pizza, nós somos a Mac Jr. Temos a melhor pizza da cidade com o sabor de mais inusitados que você já viu. Aqui tem chapéu de couro, do contra, feijoada, espetaculíssima, cheesecake e muito mais. Dá uma olhada nisso aqui. Aqui o recheio nunca falta e a qualidade justifica a fama. Clica aqui no link, acessa o nosso site e venha conhecer o nosso cardápio. Clica aqui no link.